Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chega amanhã à Índia para participar neste fim de semana da Cúpula dos BRICS. O presidente embarcou na madrugada de hoje na Índia. Ele vai mostrar aos países do grupo que reúne, além do Brasil, a Rússia, a Índia, China e África do Sul, as oportunidades de investimentos e de comércio. Serão assinados acordos de cooperação entre os cinco países, que representam cerca de 40% da população mundial. A repórter Paola Diorti está em Goa, cidade indiana, onde será a reunião do BRICS. Aqui em Goa, o presidente Michel Temer deve chegar no próximo sábado, às 8h30 da manhã. Ele participa da Cúpula entre os dias 15 e 16 e no dia 17 ele participa de um encontro bilateral com a Índia, que é um parceiro estratégico do Brasil. De Goa na Índia, Paola Diorti. E antes de ir para a Índia, onde acabamos de vê-la, a repórter Paola Diorti preparou uma reportagem sobre o NBD, Novo Banco de Desenvolvimento. A instituição foi criada para investir em projetos dos países membros do bloco. Mais recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia do NBD, o chamado Banco dos BRICS. Isso porque os bancos atuais, como por exemplo o Banco Mundial, não conseguem financiar tudo o que é necessário nos países em desenvolvimento. Há um excesso de demanda por recursos no mundo, no planeta, um excesso de demanda por recursos para investimentos em infraestrutura. Alguma coisa da ordem de 2 trilhões de dólares ano. E não há recursos suficientes nos organismos multilaterais existentes. E não há nada no horizonte que indique que vai haver um aumento de capital do Banco Mundial, do BID ou do Banco Europeu. Por que os principais países ainda estão crescendo a taxas baixas? São cinco países que reúnem um quarto da produção e do território do planeta. E mais da metade da população mundial. Com esses números de peso, é natural que os países do BRICS passem a ter um papel mais atuante no sistema financeiro internacional. Bom, o NDB é o primeiro banco de caráter global, criado apenas por países emergentes em desenvolvimento. Nesse sentido, ele representa uma novidade na arquitetura financeira internacional. O banco, no seu próprio estatuto, prevê que estará aberto para todos os países membros da ONU. E quando isso acontecer, quando houver novos membros, será um banco global, onde a maioria é dos países emergentes, a maioria é do capital. Serão 2 bilhões de dólares até 2022 para financiar esses projetos. Até agora, o banco já recebeu 150 milhões de dólares dos países participantes. Em abril, o NBD aprovou seus primeiros projetos, todos na área de energia renovável. Na área de energia renovável, o Brasil vai receber um empréstimo de 300 milhões de dólares, via BNDES, para projetos em energia eólica. Há projetos aprovados também na Rússia, na China e na Índia. Então, eu diria que a operacionalização já é uma realidade. Além do novo banco de desenvolvimento, também foi criado o arranjo contingente de reservas dos BRICS. Serão 100 bilhões de dólares, sendo que 18 bilhões de dólares virão do Brasil para ajudar países que venham a ter crises em seus balanços de pagamentos. E o presidente Michel Temer parabenizou o novo secretário-geral das Nações Unidas. Thaísa Dias traz os detalhes para a gente. Oi, Thaísa. Oi, Leandro. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ligou para o novo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, imediatamente após a sua aclamação ao cargo, para cumprimentá-lo e desejar pleno êxito na gestão. O presidente disse confiar na capacidade de diálogo e liderança do novo secretário, manifestou satisfação com a escolha e o convidou para visitar o Brasil. António Guterres é ex-ministro de negócios estrangeiros de Portugal e vai substituir o atual secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que deixa o cargo no dia 31 de dezembro. E o governo brasileiro manifestou pesar pela morte do rei da Tailândia, Bumi Bol Adulia Dej. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores manifestou sentidas condolências à família real, ao governo e ao povo da Tailândia. O documento diz que o Brasil reitera sua tradicional solidariedade com a Tailândia e faz votos de que o exemplo do rei Bumi Bol inspire as futuras gerações do povo tailandês. É com você, Leandro. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações. E o Brasil vai enviar 20 toneladas de donativos para o Haiti. A doação vai ajudar a população que sofre após a passagem do furacão Mephil, que prejudicou quase 1,5 milhão de pessoas no país na semana passada. 300 toneladas de água, alimentos e remédios já foram escoltadas pelas tropas brasileiras no Haiti. Os militares ajudaram a abrir estradas para a passagem de 27 caminhões com a ajuda humanitária à população. Nesse mês, a Força Aérea Brasileira vai antecipar o envio de 20 toneladas de donativos. A campanha começou em abril e as doações só seriam levadas em dezembro. Agora, parte dos alimentos, roupas e materiais escolares arrecadados devem chegar ao Haiti já na semana que vem. Além disso, 75 barracas de 25 metros quadrados vão ser levadas e utilizadas pelas famílias que foram atingidas pelo furacão. A ação é uma parceria entre o Ministério da Defesa e a Cruz Vermelha. As doações serão transportadas por uma aeronave da Força Aérea Brasileira que já sairia em missão para o Haiti. É uma ajuda importante que as Forças Armadas têm colaborado no sentido da estratégia, da movimentação, porque usamos aviões da FAB, usamos a Força Terrestre do Exército para empacotar, para transferir, para transportar. E a Marinha, que cede os navios, ano passado foi um navio da Marinha. É importante ressaltar que esses meios militares já estão em missão. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti